Imagina o anúncio do Mel com o Ronaldo e o Neymar. Boxe. Podia ser uma música com grande power, igual a do rock. Isso, perfeito. Com o apresentador... Não, não. Aquela miúda do Howdy. Melhor só os dois e o árbitro mesmo. O Ronaldo não é muito maior que o Neymar? Não é? Claro que é. Mas eles começam assim. Pumba, 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 pumba. Era muito giro se no meio disso tivesse uma musiquinha brasileira. O Neymar a dar aquela ginga, a ensinar o Ronaldo a dar uns passinhos. Sempre. Esse fosse o combate terrestre. O combate terrestre era uma boa ideia. E em vez de um Neymar, seguiu três Neymars. Isso é que era. Imagine tudo o que vai ver. Adira a fibra Ultra HD desde 29,99€ com oferta até 6 meses de Netflix. Mel, humaniza-te.